Oi gente, vim compartilhar com vocês aqui a minha caixinha do boticário que acabou de chegar. Não sei se a iluminação vai ficar tão boa aí, porque já tá noite, tá? Aqui tá a caixinha, ó, eu já tirei o lacre aqui, não consigo aproximar tanto aí da câmera. E aqui tá a nota, tá? Meu pedido deu 357 reais. Deixa eu colocar a nota aqui no cantinho. E eu vou compartilhar com vocês aqui os produtinhos que vieram. Bom, esse aqui é uma escova que uma amiga pediu. E um Glamour Fever também pra uma outra amiga. Aí tirando esses aqui, o restante aqui na caixinha é pedido meu, ó. Aqui é a visão da caixa, eles mandaram bastante sacola. Ó, eles sempre mandam muitas sacolinhas. Aqui eles me mandaram um mimo, gente. O pessoal lá do centro do... central do revendedor me mandou que se por acaso atualizassem lá o cadastro, eles iam colocar, assim, um mimo dentro da caixa, tá? Então, eu creio que seja isso aqui. Vamos ver o que eles mandaram aqui, ó. Mandaram amostrinhas do Love Lily. Duas. Foi até bom, porque esse aqui eu não conheço, assim, de experimentar na pele. Aí aqui mandaram do novo Malbec Play. Esse eu não conheço. E aqui mandaram, é... Loção revitalizante desodorante do Nativa Spa Rose. Deixa eu pôr aqui no cantinho. E aqui um obrigado, um cartãozinho. Bom, vamos lá aqui agora mostrar pra vocês aqui os meus pedidos. Ó, aqui eu pedi um lançamento do Glamour Fever. Deixa eu tirar aqui o lacre. A gente tá muito ansiosa pela chegada aqui da caixa. Porque eu senti isso aqui no cheirinho desse perfume aqui na revista. E eu fiquei muito encantada com o cheirinho maravilhoso. Então, aqui o frasco lindo demais. Eu não vou borrifar agora, gente, porque eu já gravei caixinha hoje. Já tô bem perfumada aqui nos braços. E depois eu falo pra vocês o que eu achei em outros vídeos, tá bom? Então, aqui tá o lançamento. E aqui, gente, eu peguei os três perfuminhos da linha Intense, tá? Ó, eles estão agora com 50ml. Tá bem pequenininho, ó. Tá? Pra vocês terem uma ideia aí. Aí aqui o Intense Gloss, Intense Boom e Intense Ops. O tradicional, gente, saiu de linha, tá? Tá? Infelizmente. E depois eu quero ver, eu vou fazer um vídeo pra vocês separadamente. Pra contar se o Intense Ops tá a mesma coisa do outro. Ou se foi diluído, se foi reformulado, tá? Isso aí eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Vamos ver aqui o frasquinho. Deixa eu arrendar pra cá. Ó. Esse é o gloss. Deixa eu abrir aqui o outro. Não entendi por que eles tiraram aí na volumetria, né? Pelo menos o valor também abaixou. Mas eu preferia quando era o do... A volumetria maior. Bom, aqui então, ó. O Ops. Mesmo tom de laranja. E aqui... O Boom. O Boom. Olha que bonitinho essa cor vermelhinha. Então, esse aqui foi o meu pedido, tá, gente? As minhas comprinhas do Boticário. Depois eu vou vir com outro vídeo falando pra vocês desse lançamento, né? Principalmente aqui do Ops. Pra ver se continua a mesma coisa. Se foi reformulado. Se mudou, tá? Teve alguma alteração. Pedido pequeno. Só vim mesmo pra compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!